Música Durante reunião plenária, o vereador professor Mirinho comemorou a construção da ponte que vai ligar o bairro de Areias ao bairro da Imbiribeira. Essa ponte vai começar, se Deus quiser, agora no final do ano, que já está em fase de licitação e de desapropriação. Isso é uma questão de mobilidade, vai melhorar muito o trânsito do Recife e, consequentemente, a vida das pessoas. Agradeço também ao vereador Chico Kiko, que é do outro lado da ponte, ali no bairro de Areias, que junto com a minha pessoa fomos ao prefeito e conseguimos que esse feito fosse resolvido. Participamos de uma reunião, da primeira reunião, na quinta-feira passada, no Grimurbe, ali na subida da ponte de Gilberto Freire. E foi uma reunião muito proveitosa, dizendo como seria essa ponte, como iria ficar o translado, como ela seria construída. Ou seja, com duas faixas de veículos, com duas ciclovias, uma de cada lado, com calçadas amplas para garantir também a mobilidade dos pedestres. Claro também que existem situações lá no bairro da Imbiribeira que precisam de melhorias, que são as ruas paralelas e as ruas transversais. E isso também já está sendo resolvido. Nós entramos com requerimentos para a pavimentação dessas ruas, para que melhore também a qualidade de vida das pessoas que ali moram, ali residem do Oduel. E isso foi há 40 anos que essa ponte estava no papel.